O calorão que fez hoje atraiu um monte de gente para as prainhas da região. Em Buritama, o movimento de turistas foi grande. Pessoas que aproveitaram o último dia de carnaval para curtir com a família. Nos quiosques da prainha de Buritama, a folia começou cedo. Música, família reunida e tranquilidade de sobra. Numa sombrinha dessa, o mais gostoso é relaxar na rede. A carne está na churrasqueira e claro que isso não poderia faltar, não é Agnaldo? A carninha não pode faltar, a cerveja, o refrigerante e a minha sem álcool. Claro, muita animação, né? Muita animação. E a animação é tanta que a família toda está assim, curtindo o carnaval da melhor forma, dançando. E olha só, Alessandra, está até com um traje. Você está preparada para o carnaval toda colorida. Vamos, em ritmo de festa, só a folia. Perto dali o cheiro estava bom, hein? Costela gaúcha caprichada para a família que estava chegando. Era 5 horas da manhã, nós já estava aqui no batente, assando, colocando fogo. Teve gente que aproveitou o dia para ficar no meio do rio, no barco. E teve quem preferiu garantir o almoço ali mesmo, pescando. Esse está pego, ó. Já vai para casa. Já vai para a panela, o fogo está aí. E não, comer daqui a pouco. Já a criançada entrou na água para se refrescar. E as mamães estavam ali de olho, todo mundo curtindo junto e de forma segura. Se vai mais para frente, tem que estar junto, tem que estar sempre protegendo. Esse calor que está fazendo, a melhor coisa é ficar dentro da água, né? Melhor coisa. Bom, e a água está gostosa mesmo, viu gente? A gente vê que está fresquinha, geladinha. O pessoal está aproveitando bem. Mas o tempinho também estava propício para dar aquela namorada. O casalzinho aqui chegou ontem. Fica a família inteira em casa e chegou esse final de semana, a gente tirou para a gente mesmo. Saímos meio sem rumo e viemos para cá conhecer, primeira vez. Então acertou o lugar. Ah, com certeza. E toda essa satisfação não é à toa não. A prainha de Buritama é referência na região para quem busca diversão e descanso. Um lugar bonito, agradável para todos, né? E tem os quiosques para as pessoas aproveitar o dia e passar um dia maravilhoso aqui com a gente.